Um, dois, três... Me insatisfaz, fala o que quer mais Fala que eu sou o seu amor e corre atrás Me insatisfaz, não me diz que não Será que já encontrou uma nova paixão? Então me diz o que eu fui na sua vida Será que se me ver com outra acredita Vem beber, não diga não ao coração Porque se insistir em demorar Eu não vou te querer mais não Te querer não, te querer não E se insistir em demorar Eu não vou te querer mais não Te querer não, te querer não E se insistir em demorar Estava tão cansado, fui buscar uma saída Como pra tirar a coisa muda a minha vida Saber tudo mudou, não vou voltar, não sofro mais Você é antigo amor, se quer saber que corra atrás Então vai Me insatisfaz, fala o que quer mais Me fala que eu sou o seu amor e corre atrás Me insatisfaz, não me diz que não Será que já encontrou uma nova paixão? Então me diz o que eu fui na sua vida Será que se me ver com outra acredita Vem beber, não diga não ao coração Porque se insistir em demorar Eu não vou te querer mais não Te querer não, te querer não E se insistir em demorar Eu não vou te querer mais não Te querer não, te querer não E se insistir em demorar Simora Olha o que é isso